Salve, salve rolezeros! Hoje nós vamos levar vocês para conhecer uma das praias mais lindas do mundo e uma das praias que a gente mais queria conhecer a viagem toda. A gente vai fazer um passeio pelo lado oeste da ilha de Luzapenido. A gente vai conhecer a praia de Kirkland Beach, e Vila Borong Angels, e mais várias outras paradas muito lindas que a gente estava ansioso para conhecer. Isso aí, o rolê começa aqui, dá só uma olhadinha. Já estamos com os nossos pés de pato preparados, porque a nossa primeira parada vai ser para snorkeling. Aqui na frente, nós do outro lado ali, vocês vão ver, é um barracão onde rola os passeios, sai ali e pega ticket, aquelas coisas todas. A gente já buscou a gente no hotel mais cedo, trouxe a gente até aqui, e a gente está indo com o pessoal da Uma Leite do Bali. Lembrando, então galera, se vier para Bali ou toda a região da Indonésia, os passeios, chama eles, que eles são especialistas, tem todos os passeios aqui. Agora vamos lá, a gente vai pegar nosso barco e mostrar tudo para vocês. Partiu? A gente vai pegar nosso barco, agora vem desculpar! Galera, a nossa primeira parada é aqui em Manta Bay, a gente está indo atrás das mantas, as famosas arraias gigantes. Como vocês viram, o mar está um pouco agitado, então ele falou que é um pouco difícil de encontrar elas e tal, mas são quatro paradas e a gente vai seguir aí, vamos ver se a gente encontra elas. Primeira parada agora aqui, vamos mergulhar, vamos ver se a gente acha. A gente não vai poder mostrar pra vocês, mas a gente vai contar. Vamos tentar ver se a gente consegue enxergar lá de cima, daí a gente consegue mostrar aqui quando ela é 360. Se não lá no Instagram vocês podem ver um pouco melhor, beleza? A segunda parada foi aqui em Crystal Bay, dá uma olhadinha só na cor dessa água, aqui a praia frente nossa aqui, da praia do outro lado, e já estão aproveitando pra desembarcar as duas pessoas. A gente não viu ainda as mantas, não foi ainda dessa vez, mas tem mais duas paradas, se a gente encontra ainda elas aí, eu mostro pra vocês, tenta mostrar. E agora partiu que tem muito rolê pela frente ainda, foi. Mente a zinha aí, mané. Nossa última parada, galera, a gente passou uma praia ali, acho que estava sem condições pra banho, daí nós viemos pra cá direto. Aqui é o banho mais pertinho da Costa, estamos quase voltando já pro Porto, Amanda tá na água, eu acho que eu vou passar essa paradinha pro almoço, dá uma paradinha em volta, paramos aqui nesse restaurante que é no meio do caminho entre as montanhas, dá só uma olhada, que massa, tá tudo incluso já no passeio, o almoço também tá incluso. E a gente pediu dois... Basica Ampour, que é uma comida bem típica deles aqui, que é o arroz com vários acompanhamentos, aqui é uma coisa visível que é tudo, mas... Ovo, tem uma carne, tem... Tem alguns vegetais, um bolinho, parece um bolinho de arroz, é bem condicionado aqui, da Indonésia. E é isso, agora a gente vai almoçar e partiu pro segundo tempo do nosso rolê, e vem aqui agora sim, que tá chegando nas partes que a gente mais queria conhecer desde o início da viagem. Então, bora! Já chegamos aqui, no estacionamento da praia, dá só uma olhada na quantidade de carro, de gente. O que não mostra pra vocês é isso, ó. Pra chegar lá na famosa Caraclip Beach, tem tudo isso aqui de gente. Muito caro, um funcionamento, uma chegada. Ah, parece que tá andando num show com o Gustavo Lima. Mas vamos lá, vamos ver vocês com aqui mais. Não vamos esticar muito, não vamos poder mostrar muito mais, porque o vídeo já tá longo, né? A gente teve todo o primeiro passeio do snorkeling. Ah! Mas aqui estamos chegando no ponto alto do nosso rolê hoje. E a gente vai tentar mostrar o máximo possível. Olha, chegamos aqui embaixo, perto do passeio. Dá uma olhadinha. Tem um pouco de complexo de bares e tal. E aqui, eu acho que... É a fila? A fila? A The Line? Ah, ok, ok. Vai descendo, ó. Ela tá aqui embaixo já. Vamos chegar aqui, dá uma espinhadinha. Mas olha a quantidade, gente! Eu tinha ouvido o local quando eu tomou. Mas lá também tem a quantidade de gente, então deve ficar muito lotado. Olha ali, ela ali embaixo já. Olha ali o Trinossauro. Muito massa, muito massa. Isso aqui é muito alto. Ela já é alta, nós estamos mais alto do que ela. Vamos fazer isso aqui pra baixo. Vamos ver se a gente chega lá embaixo lá, pega a vista certinho lá da trilha. Pra vocês terem uma noção de como que é. Vamos descendo aqui. Olha só. Dá uma olhadinha aqui. Pra fazer o ângulo perfeito aqui, ó. Fotógrafo aqui em cima. Olha ele aqui embaixo. Olha o Bosch! Bosch! Ok, ok. Ele quer tirar foto aqui do... Eu não sei o que. Ele quer tirar foto do corredor, eu acho aqui. Que loucura, galera. Botadaço, botadaço. Ó, agora sim. Dá só uma olhadinha pra baixo. Que coisa mais linda. Olha a cor desse marco, essa areia. Caralho! Eu tô vendo o vídeo lançado na minha frente. Muito, muito, muito lindo. Muito lindo, muito lindo, muito lindo, muito lindo. Cara, essa água aqui é aquele chapéu de parente que a gente vê na internet, cara. É um turquesa surreal. Olha, dá uma olhada como é que é o pico que é. Tá já tirando foto. É toda uma borda. Já bem, não. É só um ponto de foto. É toda a lateral. Senão não ia caber todo mundo, com certeza. Muito massa. Cuida aí, por favor, meu irmão. Galera, nossa próxima parada é aqui, ó. Angel Bilabong. Angels Bilabong pra direita. Broken Beach pra esquerda. Mostrar tudo pra vocês. Enquanto isso, dá uma olhadinha aqui na chegada. Já tem umas piscininhas naturais aqui na frente. Muito massa. Aqui pra trás é a subida, ó. Pra lá e pra lá. Vamos caminhar um pouquinho. Mostrar tudo pra vocês aí. Chegamos aqui, bem na beirinha. Essa aqui é a Bilabong. Não é uma praia. Ela é uma piscina. Como ele tinha nos dito, Bilabong significa como se fosse uma piscina natural. Acho que no inglês da Austrália. Não sei muito bem. É uma língua étnica australiana. É. E eles denominaram todo esse espaço. Que é um lugar onde a água entra e fica. Como se fosse uma piscina mesmo. Muito massa. Tá bem direitinho ali a piscina natural. É isso. Agora a gente vai tirar a nossa batinha aqui e vamos lá conhecer Broken Beach. Chegamos galera. Broken Beach. É um dos lugares também que a gente mais queria vir. Dá só uma olhada por quê. Olha que coisa mais linda isso aqui. É um buracão. Tem uma mini praia aqui na esquerda embaixo. Olha uma olhadinha. Tem aquele túnel ali maravilhoso. Dá pra passar lá em cima lá. Vamos passar lá agora. Fica aqui do ladinho da Bilabong também. Do ladinho aqui, é. Tudo junto. Muito massa. Muito legal esse pico aqui. Nossa. Nossa. Aqui é uma energia muito massa. Muito diferente. Eu sei que vai dar pra ouvir. Mas as ondas ficam batendo nas pedras. E dá um barulho muito forte. Todo tempo aqui. São muito doidos. Muito lindo. Parece que puxa né. É. E a cor da água. Muito massa. Agora vamos dar uma caminhada aí. Vou contar pra vocês lá em cima. Olha galera. Estamos bem em cima. Da passagem. Do meio aquele. Do buraco ali. Da. Daquela caverna. Que forma aqui embaixo. Daquele lado ali. A gente consegue ver o oceano todo. E aqui desse lado aqui ó. A gente consegue ver a praia. Broken Beach. Desse lado. E o oceano é do outro lado. A gente consegue enxergar melhor. Pra levantar bem a câmera. Pra vocês verem os dois lados aí. Pra ver esse lado aqui de direita. Broken Beach. Do outro lado. Do outro lado. Então galera. Nosso rolezão vai terminando por aqui. Estamos no carro. Ele que nos levou pra cima e pra baixo. Então. É algo que a gente quer deixar. Ressaltar. Que é muito importante. Se você não confia muito em andar de moto. Não é o lugar. Porque as estradas são mega estreitas. Dá uma olhadinha. Muita curva. Muita subida. Então foi uma boa. Uma ótima opção né. A gente acabou fechando com a agência. É. A gente veio com a One Way to Bali. E valeu super a pena. A gente vai deixar. Vou deixar o contato deles na descrição. E se vocês curtiram o vídeo. Deixa um like pra nos ajudar. Se inscreve no canal. Vai ter muito mais vídeo aqui da Indonésia. Estamos indo pra Kili. Então acompanha aí. Que nossos próximos vídeos. Nossas próximas paradas. Vão ser em Kili. Uma ilha linda. Valeu. Até.